A enorme área verde da Floresta da Barra, no Itaiangá, na Barra da Tijuca, abriga o Morro do Banco. Cerca de 17 mil pessoas vivem nesta comunidade que enfrenta diversos problemas sociais, de segurança pública, educação, entre outros, onde o Estado deveria intervir positivamente. Mas as reivindicações dos moradores têm sido negligenciadas pelo poder público. Mas no pé do morro, neste pequeno prédio, existem pessoas com uma imensa vontade de contribuir com o bem-estar e desenvolvimento da comunidade. E todos eles jogam no mesmo time, a ONG Ação, que há quase 30 anos está de braços dados com o local e que recentemente voltou com as atividades. O presidente da ONG, o Batista, falou dos cursos oferecidos. Tem o curso de modelo, manequim, fotografia, com reforço escolar. E assim nós vamos agregando novamente o inspiratinho antes, que é entregar a pessoa no mercado de trabalho. A gente faz uma conexão com as empresas e eles dão para a gente as vagas e a gente vai enviar as pessoas com a qualificação que eles necessitam. A Renata é uma das professoras da ONG. Ela dá aulas de fotografia e modelo e manequim para diferentes turmas da comunidade. De repente você vai pegar uma foto enorme e você vai falar assim, poxa, a única coisa que eu gostei nessa foto é porque a bailarina está com a mão assim. O pessoal vai usar aquela mão e vai montar um cenário completamente diferente. A gente aqui dentro da comunidade, a gente vê muita gente que precisa de ajuda, mas que nem sequer sabe disso. Pessoas que tem como melhorar a qualidade de vida, tem como viver de uma forma diferente, mas não enxerga isso. Se acomodou, ah, o que eu tenho está bom. E é isso que eu tento mudar antes, até de ensinar fotografia, de ensinar passarela, de qualquer coisa. Ensinar essa pessoa a querer mais coisas, a correr atrás de sonhos, a fazer a diferença de alguma forma. O Rodolfo é marido da Renata e dá cursos de informática na ONG Ação. Está vendo a camisa suada do professor? É, o cara também pega pesado no batente. O famoso pau para toda obra. A gente quer ver tudo funcionar, né? A gente não consegue parar. Então a gente está sempre correndo de um lado para o outro, corrigindo alguma coisa, arrumando alguma coisa. Então, desde peças de computador, cadeiras, arrumar cadeira, um reboco numa parede, todo mundo aqui realmente mete a mão na massa. Então, não tem jeito. Nessa era de tablets e smartphones, muitas vezes os livros físicos são deixados de lado. Mas aqui na ONG Ação é diferente. São mais de 3 mil exemplares disponíveis para toda a comunidade, que auxiliam no desenvolvimento pessoal e profissional deles. E os alunos, é claro, aproveitam essa enorme biblioteca. Vindo para os cursos aqui, eu estou tendo mais engajamento com livros. Algo que eu tinha perdido na minha adolescência, depois que eu saí mais do colégio. Também com outras pessoas. E eu acho que o curso está me dando uma formação melhor. Quem é beneficiado pela ONG acredita que o local é a chance que eles têm para buscar uma nova oportunidade de capacitação. Quando surgiu a oportunidade de fazer o curso de fotografia, eu pensei, pô, mais uma oportunidade de mais uma profissão. Então, pô, saí daqui com diploma como um profissional agora. Já gosto de tirar foto. O Anderson também é aluno e mora na comunidade do Banco há quase 20 anos. Para ele, a intervenção militar no Rio, por si só, não irá surtir efeito para os moradores se a educação não for levada a sério. Quesito que para a ONG é prioridade. A intervenção militar, ela é bem rígida, né? E as pessoas não precisam apenas de ordens. Elas precisam também de educação. Então, sem esse convívio social, sem essa educação, sem essa fonte que as pessoas precisam beber e muito, que é chamada educação, a intervenção militar não faz tanto efeito ou não surte tanto efeito como deveria surtir. E tem até gringa na área. A belga Sandra Mazin, que está no Brasil há dois anos nesta nova passagem pelo país, ficou muito feliz quando soube das aulas de fotografia. Faz algumas semanas que eu vi no poste, assim, um papel A4 de curso de fotografia de uma ONG aqui no Morro do Banco e profissionalizante. Aí meu coração estava, assim, pulando, sabe? Isso. Aí eu fui lá direto me inscrever. E aí Amém.